Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Osmar Cola. Novamente eu agradeço você por entrar aqui no meu vídeo. E olha só, hoje nós vamos falar sobre o Reels, a nova função do Instagram, cumprimentando, nova função não, porque essa função já é o antigo Senas, para quem não sabe, ou de repente já estava acessando e usava os Senas, o Reels só veio para substituir ele. E por quê? Vamos lá, porque o Senas era via Brasil, o Senas foi criado para o povo brasileiro estar utilizando. E com o crescimento do seu concorrente, o TikTok, agora o Instagram vai entrar com tudo. Cara, agora o Instagram vai querer... Reels veio para bater mesmo de frente com o TikTok, entendeu? O Reels agora, ele é para o mundo inteiro. Então assim, o carinha lá, o dono lá, o Mark lá, no Instagram, Facebook e tudo mais, a família aí, a rede, Facebook, ele agora mudou esse nome exatamente para atingir o Brasil inteiro. Então agora com certeza vai vir novas atualizações, muitas ferramentas legais para fortalecer o Reels. Então se você usava pouco o Senas, comece a utilizar o Reels agora, até porque se você quiser aumentar o engajamento aí, tem um alcance muito bom no teu Instagram, esse é o momento, porque eles sempre dão muita valorização para as ferramentas novas que eles colocam e querem fazer aquilo ali dar certo no Instagram. Então o Reels agora, ele com certeza vai dar um bom engajamento para quem estiver utilizando. Então falando sobre ele, eu já falei um pouco sobre ele, vou mostrar como que é então essa ferramenta. Eu vou fazer, já vou falar que eu vou fazer dois vídeos sobre, falando um pouco dele agora, como estou falando, e depois um segundo mostrando mais um pouco das ferramentas dele e como utilizá-la. Mas vamos lá, vou pegar o meu celular aqui para mostrar um pouco mais sobre o Reels. Muito bem pessoal, então com o meu celular aqui ao lado, né, sempre, eu deixo ele aí do lado para mostrar. Vamos acessar o meu Instagram, vamos lá, vamos direto lá ali no Instagram aqui no Reels, para me mostrar para vocês aqui, quando você abre a tua tela aqui, ele já vem aqui a primeira vez, ele já vem aqui no normal, né, e do lado pode ver que tem Reels. Então você vai clicar ali, ó, e você pode ver, é a mesma coisa que o Senna, tá, as mesmas funcionalidades que tinha no Senna, tem nele agora, tem nele, né, no caso, só moldou o nome, mas como expliquei. Então como que você vai fazer aqui para utilizar ele, tá, pessoal? O meu Reels, ele está em atualização, tá, tá com bug, tá bugado, se eu colocar aqui, por exemplo, lá, vou pegar um áudio para colocar aqui qualquer um, ó, se eu clicar no áudio, ele vai fechar, ó, fechou, ele está se atualizando, tá? E já fui lá na Play Store, já atualizei, faz umas duas horas atrás, ele já está totalmente atualizadinho, mas é bug mesmo do Reels, que é novo, então está ali, ele deve estar atualizando, colocando mais ferramentas ou algo do gênero. Então eu vou clicar aqui novamente, vou voltar nele lá, vamos voltar aqui nele, e olha só, clico nele aqui, mas para explicar para vocês como que funciona, aqui em cima, então, você pode adicionar uma música, aqui no Slip, você pode colocar aqui para baixo, ele vai gravar vídeos mais lentos, para cima, quanto mais para cima você colocar, ele vai fazer vídeos mais rápidos, tá? Aqui nos efeitos, efeitos, você vai ter, você vai poder usar efeitos, né? Para você começar a gravar algum, alguns vídeos, os seus vídeos e tudo mais, para brincar. Quem gosta de efeitos e quer saber como criar efeitos, esse efeito aqui é um efeito que eu criei. Então aqui para você brincar, né? Você pode brincar aqui com ele, não sei se... Ah, aqui, se eu apertar aqui, então, caiu na pergunta, ó, o que você faz no sábado? Ah, faço de tudo, eu trabalho também. Então assim, aqui tem várias... Você pode brincar com seus colegas, né? Clica ali e apertou aqui novamente, qual a banda, o estilo musical preferido, e aí vai. Tá? Tem outros também filtros que eu criei aqui, então, são filtros que eu fiz aqui, né? Vários aqui que eu fiz, no caso. Então, estamos para aí. Mas então, se você quiser saber, tem interesse em saber como criar filtros, vou deixar aqui em cima do card também, ou aqui no meu canal, tem o vídeo como ensinar a fazer vídeos aí, filtros, no caso, desculpa, como você cria filtros, beleza? Mas voltando aqui para o vídeo, então, do Reels, aqui no caso, então, vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui, o time, o time é o quê? O time é você vai escolher o tempo, a temporização, o tempo que você quer que ele inicie uma gravação, você vai definir um tempo, né? E um tempo que ele termine também, para definir. Então, geralmente eu não uso essa funcionalidade aqui de temporizador. Agora, seria legal eu mostrar, mas assim, vou mostrar para você, mais ou menos, como ele fica, porque eu já tenho aqui no meu Instagram, um, que eu já tinha feito ontem, é um modelinho para mostrar para vocês, até porque desde ontem, no caso, o meu Instagram está com problema no Reels, ele está com problema no áudio, no áudio dele ali, ele está, quando eu clico para adicionar uma música, ele não vai. Então, assim, se eu gravar, por exemplo, agora, se eu fizer o vídeo, vamos dizer que eu coloque aqui, três segundos, eu colocar um efeito aqui, por exemplo, aqui, se eu fizer aqui, você pode ver que está carregando lá em cima, então ele fica carregando ali. E como eu falei, como ele está com bug, ele aparece que o vídeo é muito curto, mas não, não tem essa. Normal, você vai gravar aí o teu vídeo, e ele vai ficar ali, vai ficar carregou lá em cima, ele vai ficar ali, e aí você continua gravando, você continua, escolhe um outro filtro, grava mais um pedaço, clica ali para segurar ali, para gravar mais outro pedacinho, e vai brincando. É bem tranquilo. Mas, queria já de cara mostrar para vocês um pouco dele, para também você já estar ciente de como que é. E tranquilo. Deixa eu mostrar para vocês como um que eu fiz ontem, para me deixar aqui, salvo para mostrar, então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. aqui na minha conta do Instagram. Agora, é o seguinte, quem, aqui na conta, quem tem, por exemplo, que é criador, no caso, criador de conteúdo, sempre é bom deixar a tua conta como criador de conteúdo, tá? Se você quiser saber como colocar a tua conta como criador de conteúdo, também tem um vídeo meu aqui no canal, só para procurar aí embaixo, tem vários vídeos, ou ali na playlist Instagram, tá bom? Então, olha só, aqui, os meus canais, os meus vídeos do IGTV, agora aparece assim, né? Aqui do lado, daí já podem ver que tem aqui o do Reels, os videozinhos, então, todos que você vai gravando, tudo que tu vai fazendo, brincadeira, tudo, ele vai, os vídeos ficam muito animados, muito legais, e eles vão ficando tudo aqui, tá? E aqui do ladinho, dessa carinha animada, é até os filtros que você criou. Então, os filtros, quando você cria os filtros, ele vai aparecer aí, tá? Então, olha só, vou mostrar para vocês como que fica, mais ou menos, né? Assim, para vocês terem uma ideia aqui. Se vocês, ó, e aí, beleza, olha só, e o legal que aqui, vocês podem, né, dar um amei aqui, podem comentar, as pessoas podem comentar sobre o vídeo, né? E também podem mandar um direct, podem compartilhar com alguém, mandar para algumas pessoas, e também podem, essa música está rolando, né? Então, se uma outra pessoa, por exemplo, quiser pegar esse meu vídeo, ela só vai clicar aqui, ó, e vai gravar o vídeo, e vai utilizar esse áudio, que está aqui no meu, no meu, no meu, no meu rios. Então, pessoal, então, é isso aí mesmo, tá? Eu queria já deixar vocês um pouco por dentro, sobre o novo, essa nova plataforma Reels, que entrou aqui no Instagram, tá? Eu vou fazer mais um vídeo agora, no próximo vídeo, claro, eu espero que a minha ferramenta esteja totalmente, 100% funcionando aqui, e vai estar, claro. E aí, eu vou mostrar, vamos fazer alguns videozinhos juntos, e vou mostrar mais sobre ele, e como ele vai, como é ele funcionando, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo, já se inscreve no canal, que toda semana eu faço vídeos sobre redes sociais, tecnologia, e muitas coisas a mais aí, tá? Tem novidades sempre aí. Então, não perde, assina aí o canal, se inscreve aqui no canal, clica aqui, deixa seu like, que é muito importante, porque deixando seu like, o YouTube entende que você tem interesse por esses vídeos, e sempre que a gente lançar, você será notificado sobre o vídeo novo que entrou. Beleza? Então, ficou aí a dica sobre o Reels, e se você ainda não me segue no Instagram, fica à vontade, pode me seguir lá, e me chame se precisar. Um grande abraço a todos vocês, e até a próxima. Tchau, tchau.